O secretário-geral das Nações Unidas insurgiu-se esta quinta-feira contra a discriminação da chamada comunidade LGBT, lésbicas, homossexuais, bissexuais e transexuais. Ban Ki-moon discursou perante o Comitê Olímpico Internacional em Sochi, na véspera do arranque dos Jogos Olímpicos de Inverno, em que vão competir atletas homossexuais. Devemos levantar a voz contra os ataques a homossexuais, lésbicas, bissexuais, transexuais ou intersexuais. Temos de nos opor à prisão, detenção e restrições discriminatórias que estas pessoas enfrentam. O discurso do responsável da ONU tinha no alvo a recente legislação aprovada na Rússia e que restringe a liberdade de ação da LGBT. Vários grupos de ativistas têm intensificado os protestos contra as restrições impostas pelo Kremlin. Durante as competições desportivas, os Jogos Olímpicos é aplicado à Carta Olímpica e as suas regras proíbem qualquer tipo de propaganda, não importa qual, porque se trata de um evento desportivo. Falemos do desporto e não de política. Os Jogos Olímpicos de Inverno começam esta sexta-feira em Sochi e vão prolongar-se até 13 de fevereiro. São as últimas horas da contagem decrescente para o início do 22º Jogos Olímpicos de Inverno. Ao fim de muitos anos de preparação dispendiosa, as primeiras Olimpíadas da história pós-soviética da Rússia começarão oficialmente.